Olá, tudo bem? Se você gosta de dica quente, dica de amiga, dica de skin care, então você tá no canal certo. É só continuar aí assistindo o vídeo. Então, meu povo, o vídeo de hoje é pra falar sobre argila verde. Essa máscara aqui de argila verde da FENSA vem aqui nesse potinho de 30 gramas. Preço, circunda em torno de 15 reais. Eu paguei menos, tá? E você encontra até o mais caro que isso. E aí no site da vida, por 30, 29 e pouco, sabe? Então, você cuidado, na hora que você for comprar, você pesquisa que você vai encontrar mais barato, beleza? Argila verde, você já usou? Eu já usei argila verde. Eu já usei argila, só não lembro a cor. Eu lembro que um tempinho atrás, quando eu fiz um curso de automaquiagem, de limpeza de pele, aí eu lembro que a professora indicou máscara de argila. A gente já fez a aplicação de máscara de argila, mas depois disso eu não lembro de ter criado um hábito de usar. Mas, né, a gente sabe que a gente tem uma pele oleosa mista, uma pele mista a oleosa e, por vezes, acneica. Não é o meu caso de pele acneica, mas eu tenho uma pele mista e me incomoda, tá? Ainda mais que quando o tempo esquenta mais um pouco, eu sinto que ela produz mais oleosidade e isso me incomoda. Então, a argila verde, ela tem a função de regularizar, tá? A produção de glândulas sebáceas. Uzi, pelo menos uma vez por semana, teste, vai usando, tá? Pra poder aí preparar a sua pele para o verão, porque a sua pele no verão, ela vai verter mais óleo. Porque tá calor, né, minha gente? Tá calor. Quer dizer, agora não tá calor, mas o verão vem aí e vai deixar a gente bem irritada. Porque, pelo menos, eu fico bastante irritada com o calor. Eu não gosto de verão. O que contém aqui na argila, né? O que que a argila verde protege, importante, faz bem pra nossa pele? Ela contém cálcio, magnésio, zinco. Ela contém potássio. É um excelente calmante pra nossa pele, pelo fato de regularizar aí a produção de glândulas sebáceas. E utilize, utilize aí na sua pele. Depois vem aqui me contar se você não sentiu diferença. Gente, cheiro não tem, não tem cheiro. Pelo menos essa aqui, ó, vem numa embalagem super prática. Quer dizer, mais ou menos prática, tá? Eu vou falar um pouquinho mal dessa embalagem. Ela vem com uma espátula, que é importante pra você não ficar enfiando o dedo aqui. Ou então você utilize uma espátula. Eu tenho essa espátulazinha também que eu posso usar. Ou tem essa pequenininha. Aí você tira uma quantidade que você vai passar no seu rosto. Procure passar aí na área, realmente, que você tem essa necessidade. Ela vem com essa tampinha aqui extra, ó, por dentro. É só puxar. Até que eu tô com a unha grande, eu não consigo puxar aqui. Então esse foi o único problema, assim, que eu senti. Foi a dificuldade de tirar essa tampinha de dentro. Devido a minha unha estar grande aí. Ó, uma embalagem excelente. Só podia melhorar isso aqui, pra gente poder ter mais facilidade de puxar. Tá? É acrílico. Tudo de plástico acrílico aqui. Cair no chão pode quebrar, tem só ter o cuidado. E fica aí a dica pra você. Me segue. Máscara de argila verde da FENSA. Pra peles aí acneicas, oleosas, mistas, tá? Usa aí e me fala. Eu estou usando, tô amando. Vou deixar aqui um vídeo passando aqui rapidinho pra vocês conferirem a forma que eu uso. Com o rosto limpo e seco, aplique a máscara em toda a região no qual você sente necessidade de controle da oleosidade. Deixe agir por 10 minutos e enxágue. Olha como a pele fica mais clarinha, os poros minimizados. Hidrate com um bom hidratante facial e indico esse da Avon Care, que já tem resenha dele aqui no canal. E é isso. Essa é a minha dica pra vocês. Espero que tenham gostado. Super beijo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo.